Fecha aqui, não? Tá. Oi! Terezinha. Terezinha Valinoto. Valinoto. Oi, gente. Tudo bom? Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma live com o Yuri, o programa semanal da família tradicional brasileira. A live de low carb, a live que te faz emagrecer com muita saúde e fazer receitas maravilhosas. Tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos. Eu peguei todo mundo de surpresa hoje. Deve vir pouca gente. Só um minutinho, já venho aqui. E aí, gente? Tudo bem? Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente vai começar uma receita hoje de uma sopa de abóbora, tá? Low carb. Oi, Verônica. Oi, gente. Então, eu vou começar a receita. Vou falar para vocês os ingredientes. A gente vai ver aqui o rendimento, tá? A receita que eu vou passar para vocês é das proporções que eu tenho aqui. Super facinho de fazer. Super ótimo, Vivian. É meio difícil não ter os ingredientes. Eu vou ensinar um truquezinho aqui para o final que vai deixar mais gostosa, mais nutritiva. Esse talvez vocês não tenham e daí eu aconselho que vocês providenciem, porque vale a pena. Está um frio aqui em São Paulo. Olha como é que eu estou. Patrocínio. Patrocínio pago da Zara, só que pelo Bazar São Judas Tadeu. Novinha, olha, comprei. Que lindo. Gente, então é o seguinte. Essa sopa tem que ser feita com abóbora cabochá, tá bom? Se vocês fizerem com a outra abóbora, ela não fica low carb, porque a outra abóbora tem muito carboidrato. Então, se vocês forem fazer abóbora cabochá, tá? Que é essa daqui. Na minha opinião, é a mais gostosa. É aquela que não é tão vermelha, sabe? Obrigado, Vivian. Pijama embaixo, pijama, Adidas e Zara em cima. Oicidas, Enilda, todo mundo. Gente, essa sopa é muito legal. A gente vai ver quantas marmitas vai dar para fazer e daí vocês já sabem. Uma vai para a boca, outra vai para a geladeira, as outras para o congelador. Vai tirando e vai tendo durante a semana. Se vocês conseguissem substituir o almoço ou o jantar por essa sopa... Boa noite, Eric. Bem-vindos todos. Se vocês conseguirem substituir uma refeição do dia por essa sopa, vai chegar no final da semana e vocês vão estar mais magrinhos. Tá bom? Todo mundo bem-vindo, bem-vindo, bem-vindos, 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 bem-vindos. Gente, se vocês tiverem perguntas, vocês clicam aqui na caixinha de interrogação. Deixa a pergunta para mim. Fica mais fácil de eu ver, porque a hora que eu começar vai ficar meio difícil de visualizar todo mundo. Eu estou na minha cozinha, então eu estou sem avental, eu estou sem touca. Quem vai consumir? Minha mãe e eu. Então, tudo bem para a gente. Se vocês forem cozinhar para os outros, lembrem-se sempre de avental, cabelo preso, independente do tamanho. Tá bom? Máscara, mas é uma live caseira, transmitida da minha cozinha, especialmente para vocês, tá? Terminamos um curso de confeitaria low carb maravilhoso. Oi, Giovana! Giovana, faz essa sopa para vender. Sério, bota nos potinhos e vende. Dá para congelar por três meses, vocês vão amar. O que eu ia dizer? Terminamos um curso ontem de quatro dias. Oi, Helena! Quatro dias de imersão na culinária low carb. Foi tão gostoso, as pessoas estão postando coisas tão bonitas e eu estou tão feliz e tão realizado. E foi tudo feito aqui de casa, com o maior carinho. E, nossa, foi muito especial, muito legal. Giovana, vende sopa low carb. Já tem o meu caldo verde low carb, depois eu te passo a receita. Mas tem no meu canal do YouTube. Olha, o que eu já recebi de elogio por essa sopa e eu juro que eu inventei ela na prateleira do supermercado. Eu até falei assim, deixa eu juntar isso com isso, com isso daqui, vai ficar gostoso. Pior que ficou. Essa sopa de hoje já é uma sopa mais clássica. Então, pessoal, vamos combinar o seguinte. Duas coisinhas. Três, aliás, eu vou pedir para vocês. Três coisinhas em troca de eu estar aqui dando todo o meu amor para vocês em forma de receita. Primeiro, clica no aviãozinho aqui e manda para algumas pessoas que você acha que possam se interessar por isso. A partir de hoje à noite, essa live vai ficar gravada no meu YouTube. Então, vocês podem depois encaminhar para as pessoas no YouTube se vocês acharem que foi legal e que vale a pena passar para frente. Então, é a primeira coisa que eu peço para vocês. Segunda coisa. Eu vou postar em seguida a... Eu não tenho como... Eu vou postar a receita nos comentários da live que vai ficar salva, tá? E daí, se vocês puderem deixar um recadinho, dizendo se vocês gostaram, indicando alguém, botando a roupa de alguém, é muito legal também. Eu agradeço muito se vocês fizerem isso. E a outra coisa... Eu esqueci qual que era. Deixar o recado. Uma curtida, tá? Na live depois que acabar a live, tá? Vocês voltam aqui mais tarde. E daí vocês põem assim, ah, tô com vontade, ah, não tô com vontade, ah, não gostei. Fala o que vocês querem nas próximas semanas, tá? E eu não vou falar muito, eu vou falar para vocês os ingredientes, porque tem 20 minutos de... Não, 15 minutos de pressão. E durante os 15 minutos de pressão eu vou responder perguntas de vocês. Então, abusem e usem da caixinha de perguntas aqui. Ah, essa era a terceira coisa. Deixem as perguntas aqui, tá? E eu vou responder durante 15 a 20 minutos. Boa noite, Iraildes. Boa noite, todo mundo. Todos muito bem-vindos, tá? Então, gente, vou dar uma viradinha aqui. Ó, vou mostrar o que a gente vai precisar. Aqui eu tenho 750 gramas de abóbora cabotiá descascada já e sem as sementes. Lembrando que você só pode fazer essa sopa low carb se for abóbora cabotiá. Outra abóbora tem mais carboidrato. Aí, vocês vão precisar de uma cebola. Eu estou usando a cebola roxa. Pode usar a cebola normal. Meia cebola vocês vão picar. A outra metade vocês vão deixar inteira, tá? Aqui eu tenho dois talos de salsão. Eles estavam congelados, por isso que eles estão meio desmaiados. Mas não tem problema, tá? São dois talos de salsão. Eles eram inteiros. Eu cortei ao meio. Por que eu fiz assim e não vou cortar menor? Porque eu vou tirar antes de bater o caldo. Ele vai servir só para saborizar, tá bom? Vocês vão precisar de duas folhinhas de louro. Preferencialmente frescas aqui. Eu tenho elas secas, mas elas eram frescas até outro dia, tá? E vocês vão precisar de quatro dentinhos de cravo. É meio a gosto. Ih, tem três aqui. Então vai três. Três dentinhos de cravo, tá? Que vai dar um sabor todo especial para a sopa. Isso daqui tudo é para construir o sabor. Vamos precisar de azeite ou óleo de coco ou um óleo bom da sua preferência. Aqui deve ter uns três a quatro dentes de alho, tá? Já picados. Aqui eu tenho gengibre. Uma colher de chá de gengibre. Uma colher de chá caprichada. Uma pitada de pimenta caiena. E aqui tem pimenta do reino já. Aqui eu tenho açafrão da terra ou cúrcuma. Junto com zatar, tá? Zatar é um tempero sírio que tem pimenta. Pimenta de sabor. Não é picante. Junto com... Tem gergelim. Tem cravo e canela. É uma delícia. Muito aromática. Vale a pena comprar. Vocês acham zatar bem fácil por aí. Pimenta do reino. E aqui eu tenho... Não é nata. Isso aqui é um mascarpone que eu fiz durante o curso e que ficou pronto hoje. Tá? Eu usei essa nata pra fazer o mascarpone. Daí eu tô deixando no potinho dela mesma. O mascarpone fez parte do meu curso. Eu vou usar o mascarpone. Se você não tiver mascarpone, não quiser comprar o mascarpone, obviamente você pode usar um creme de leite fresco, um creme de leite de lata. Você pode usar um leite de coco se você quiser fazer essa sopa vegana, tá? Ela só não vai ser vegana por conta disso daqui. Mas eu como proteína animal. Eu acho gostoso. Então pra mim vai ser bom. Tá certo? Gente, qualquer dúvida, por favor, caixinha de comentários, tá bom? Senão eu não vou conseguir ler enquanto vocês escrevem. O que eu vou fazer aqui, gente? Primeira coisa. Ó. Eu vou transformar a minha cebola. O meu louro. É louro ou louro? Louro, né? E os meus cravos em uma cebola piquê. Como é que eu faço isso? Eu cravo o louro na cebola com os cravos. Em cravo com os cravos. É isso? Já tem uma pergunta. Daqui a pouco eu respondo. Ó. Aqui a gente tem uma cebola piquê. Isso é muito usado na culinária pra saborizar o sauce bechamel. Molho bechamel. Molho branco. Tá? Por que a abóbora passou a mocinha? Ó. Tá bom? Aí a gente vai pegar uma panela de pressão. Qualquer. Se você não tiver panela de pressão ou não gostar de usar a panela de pressão. É... Você... Ah, entendi a sua pergunta. É... Eu vou repetir pela terceira vez. Você só pode fazer essa sopa se ela for feita com abóbora cabochá. Tá? É a única que entra na low carb. As outras podem dar pico de glicemia. Se você não tá fazendo a dieta low carb ou não liga pra isso, você pode fazer com a abóbora que você quiser. Se você quiser fazer low carb, você faz com abóbora cabochá. Que além dela ser mais baixa em carboidrato, ela tem o índice glicêmico muito baixo. E aí a gente vai colocar a carga glicêmica dela, que é outra coisa. Tem nível de carboidrato, que tem o nível de açúcares, o nível de índice glicêmico. Que é outra coisa. E tem a carga glicêmica. E a carga glicêmica a gente vai abaixar usando o mascarpone ou creme de leite. E se você não tiver nenhum desses, eu te aconselho a colocar um pouquinho de manteiga. Então a gente vai colocar aqui. Vou virar pra baixo. Cássia! Ó, vou fazer o seguinte. Eu vou colocar toda a minha abóbora. Vou botar no centro da minha panela a cebola piquê, assim ó. Afundada na abóbora, no meio, entronizada, tá vendo? Ó, vou botar um pouquinho mais pra cima, pros comentários não atrapalharem. Aí eu vou botar aqui, assim ó, o meu salsão, porque eu vou retirar, lembra? E aí, eu vou colocar um litro de água. Deixa eu ver se é um litro mesmo. Olha, o meu... Acho que tá bom. Não, vou botar tudo. Tá? Um litro de água. Que é uma sopa. E a gente vai bater nessa água que vai estar saborizada. Aqui, eu já vou colocar... Um pouco de sal. Tá? Eu vou fazer uma coisa. Eu vou virar a minha cebola piquê pra baixo, porque eu quero que a minha água fique bem saborizada com a cebola, o louro e o cravo. Aí, eu vou fechar a minha panela. Deixa eu ver se tá tudo certo aqui. Vou colocar na potência 2. E vou levar ao fogão. Ó. Fogão. E aí, a gente tem 15 minutinhos. Quer dizer, não. 15 minutos depois que pegar a pressão. Vamos rezar pra pegar a pressão logo? Vamos ver quem perguntou o que aqui. Zatar, onde encontrar? Zatar. Você vai encontrar a Zatar em casas de produtos árabes. Você vai encontrar a Zatar da marca Bombay, que é aquela marca de temperos que tem uma etiqueta laranja, que vende tudo que é tempero que existe no planeta. Lá tem Zatar. Zatar é uma delícia. Ô mãe, consulta pra mim aí o que vai no Zatar, por favor. A minha mãe, que muitos de vocês já conhecem, principalmente agora depois do curso. Aliás, minha mãe engariou vários fãs. Ela vai olhar pra mim o que tem no Zatar, exatamente. Lojas que vendem, onde você compra as farinhas de amêndoa, onde você compra o eritritol, o xilitol, é bem provável que eles tenham o Zatar. Mercados municipais, com certeza, vão ter o Zatar. É baratinho, gente. Vale muito a pena. Ele se dá muito com quibe. Eu vou fazer depois um quibe de quinoa pra vocês. Cebola piquê é a meia cebola, onde você põe uma folha de louro e espeta um ou dois cravinhos. E daí você depois vai retirar ela inteira. Serve pra dar aroma, saborizar as coisas, tá? Só que o que acontece? Cebola tem carboidrato. É muito? Não. Não é um absurdo. Mas assim, se a gente pode usar o sabor de meia cebola sem colocar oi, Márcia. Se a gente pode usar, é conhecida como erva da veia ou da veia? Não conheço. Gente, outra coisa que a gente vai precisar, a gente vai usar dois cubinhos de ora pronobis. O que é ora pronobis? O mais espertinho vai responder assim. É rogai por nós. Muito bem. Eu peguei ora pronobis do meu quintal. Quer dizer, não eu, né? Minha mãe. Bateu no liquidificador com um pouquinho de água. Fez um suco concentrado de ora pronobis. E botou em umas forminhas de gelo. Congelou. Quando a gente precisa de alguma coisa verde. Ou quando a gente precisa adicionar uma proteína vegetal de alto valor biológico. A gente põe um cubinho desse daqui. E a gente vai usar isso daqui para fazer a guarnição da nossa sopa. Para dar uma desenhadinha em cima dela. Para não ficar só o branquinho do mascarpone. Tem mais uma pergunta aqui. Kibe de quinoa, sim. É low carb? Não. Só que você pode colocar bem pouquinho a quinoa. E você substitui o trigo, que é bem pior. Tá? Mãe, você coa o suco de ora pronobis? Não. Não. Do jeito que saiu lá. Oi, Gisele. Beijo. Tá, gente? Quinoa não é low carb. Mas, às vezes, você vai fazer um prato, por exemplo, um kibe. E você coloca um pouquinho de quinoa para fazer de conta que é... Oi, Marco. Marilene. Quanta gente conhecida. Tomilho, sumagre e gergelim. Tá. Então, o tempero... O záttar, que eu falei para vocês, ele tem tomilho, sumagre e gergelim. Sumagre é um tempero árabe. Delicioso. Orégano e manjerona. Orégano e manjerona. Hum, é bom, hein? E a Fê está dizendo, Dona Augusta, é linda. Onde consigo comprar ora pronobis? Verônica e, talvez, em feira, talvez em feira de orgânico, mas ora pronobis é uma punk. Uma punk é uma planta alimentícia não convencional. Ou seja, normalmente, ela é mato. Tá? A gente joga fora. Ela é um cacto, na verdade. Ela não parece um cacto, ela parece uma folhinha inocente, mas ela é um cacto. Gisele Záttar supervaloriza as receitas, com certeza, com esse monte de coisa boa. Mãe, estou mandando beijos para você. Ela está mandando para vocês também. Ivone, tudo bom? Tem mais uma pergunta aqui. Espero algum dia receita de farofa low carb. Helena, então você não vai esperar muito. Tá? Porque a gente vai tentar fazer na segunda que vem. Farofa. Quem já quiser, ora pronobis é maravilhoso para a saúde, principalmente para vegetarianos e veganos, ou para quem está diminuindo proteína animal, ou para quem quer diminuir, de repente. Ah, gente, está aqui, a ora pronobis. É um arbusto, a gente tem aqui no quintal, tá? Ah, então, já pediram, tem como mostrar ora pronobis? Tem, está aqui a ora pronobis. Gente, vamos fazer semana que vem uma receita de ora pronobis e farofa? Gisele! A outra Gisele, tem mais uma Gisele. As duas amadas. Então, ora pronobis é maravilhoso. Eu não passei para vocês o escondidinho que eu fiz, né? Tinha ora pronobis no recheio. Estou esperando a pressão pegar aqui. Vamos semana que vem fazer farofa e vamos fazer uma ora pronobis? Está combinado? Aí já não tem que ficar pensando o que a gente vai fazer. E eu preciso de coisas para comer as coisas que eu fiz no curso, né? Sida. Ela plantou lá em casa. Então, cuida bem dela. Porque, olha, a gente tem quase toda semana a ora pronobis aqui, tá? É muito proteica, é muito gostosa, não tem um sabor muito forte, não é? É menos amarga do que a couve. Aliás, ela não tem amargor nenhum. Isso, para anemia é, ó, uma beleza. Então, Sida, cuida bem da sua ora pronobis. Posso substituir por loura em pó? Pode. Pode sim. Bem pouquinho, porque a gente não quer... Nessa sopa, eu quis passar para vocês uma sopa com bastante gosto de abóbora, tá? Então, assim, bem cremosona de abóbora. Por isso que a gente vai tirar a cebola piquê, a gente vai tirar os talos de salsão, mas o perfume deles vai ficar lá. Não, Gisele, eu não estou vendendo os meus pães, mas a gente acabou de fazer um curso com 13 tipos de pães e o curso foi voltado para não ter que usar a bendita da queridinha farinha... Oi, Rody, tudo bom? Para não usar a queridinha farinha de amêndoas. Então, a gente aprendeu com semente de girassol, com semente de abóbora, com só semente sem farinha nenhuma. Sim, a punk, Gisele está dizendo uma coisa verdadeira, elas se adaptam super bem. Então, quem tem punk azedinha, qual que é a outra que eu adoro que tem aqui em casa? Tayoba. Nossa, gente do céu. Tayoba. Tayoba é uma coisa assim que Deus fez e deu de presente aqui no Brasil, né? E realmente não precisa cuidar muito. Sida, não te aconselho a botar hora pronobis em salada. Existe uma discussão muito grande sobre a questão do ácido fítico, tá? Ela é muito rica em ácido fítico e é só o calor que destrói. Então, assim, e muito cozida ela fica feia. Azedinha e tayoba também. Amo, amo mais que hora pronobis. Tayoba é a minha preferida, porque parece que você está comendo um pedaço de manteiga, tá? Cebola piquê. É uma cebola onde você... Meia cebola, corta na metade, bota folha de louro. Eu não posso mostrar porque já está na panela. Depois eu mostro ela destruída. E aí você prega com um cravinho, tá? E daí você usa para saborizar o molho bechamel, por exemplo. Isso é da culinária clássica, foram os franceses que inventaram e inventaram muito bem. Farinha de amêndoa aumenta o meu peso. Gisele, isso acontece pelo seguinte, quando a gente mistura carboidrato com muita gordura. Aí a gente tem que ficar muito atento para a caloria. E as farinhas, as oleaginosas, elas têm muita gordura. Então é assim, quando a gente entra na low carb e a gente vai comer gordura, a gente tem que ir na low carb assim. Se a gente fizer assim, aí o seu corpo fala assim... Ué, tirei a minha energia do carboidrato, já estou com energia, o que eu faço com essa gordura aqui? Aí você engorda, tá? Então, a low carb é assim... Se você vai fazer uma low carb ocasional, uma low carb mais soltinha, tem que contar a caloria dessas coisas. Se você faz uma low carb bem low carb, aí você esquece a quantidade de caloria, porque o seu regime vai ser um regime metabólico, tá? Para lutar contra a produção de insulina. Peixinho da horta é maravilhoso, é maravilhoso. Esse eu não tenho em casa. Vocês, para quem não viu ainda, depois vai no canal da Pat Góes, culinária low carb, e dá uma olhada na entrevista que ela fez com o dono da colorandina. Colorandina. A estévia. E é muito interessante, gente, o processo. Eles decantam a estévia com água, tá? Aí a clorofila sai. Então, a folha que era verde, fica pálida, porque a clorofila foi embora. E a clorofila que é o amargo. Eles moem a folha. Então, ali tem folha moída de estévia. Muito legal. Depois deem uma olhada lá, a entrevista dele é muito legal. Ele não deu entrevista no meu canal, porque a gente nem se conhece. Se deu no dela, e eu divulgo, porque é legal divulgar o trabalho de gente boa, tá bom? Vocês não vão perder tempo assistindo essa entrevista. Ele fala também do cacau. É muito legal. Ela chama Pat Góes. É uma professora de culinária low carb, também mora no Chile. Muito boa, muito consciente. Assistam a entrevista. E daí vocês vão entender por que que nas minhas receitas, quando eu mostro... Gisele, o pessoal aqui está muito afiado em comida saudável. O pessoal curte punk. O pessoal gosta de um caminho saudável. Tem mais uma pergunta aqui que apareceu. A cream cheese pode? Pode muito, tá? Obrigado, Gisele. Você que é. Gente, a Gisele, a Frais Gisele, é a responsável pelas minhas marmitas. Da tal mãe, tal filha. As marmitas que eu mostro para vocês, que vocês ficam mandando emoji de babando e tal. É dela. Não sei se podia falar, Gisele. Desculpa. Tal mãe, tal filha. Vivian. Cream cheese pode, tá? Ele tem um teor de gordura legal. Num dos meus cursos, no curso avançado, que tem 100 páginas da apostila. Apesar de que esse nosso último teve 86, né? Não fica muito para trás. Eu ensino a fazer cream cheese, ensino a fazer mascarpone, ensino a fazer requeijão, tá? Então, sigam tal mãe, tal filha, porque eles fazem as marmitas com ingredientes muito bons. Quem sabe, hein, Gisele? Botar uma hora para o Nobis aí, o povo vai adorar. Obrigado, Gisele. Eu nem te vi no curso. É porque tem gente que não consegue falar pelo YouTube, né? Mas a gente, para fazer transmissão grande, tem que ser por lá, para ter garantia que vai ficar salvo. Gente, nessa sopa, falando de novo, para quem perdeu. Isso daqui não é nata. Isso daqui é um mascarpone que eu fiz durante o curso. Mas ele leva três dias para ficar pronto, para decantar na geladeira, etc. Então, nós não usamos no curso o que eu fiz. Usamos um que eu fiz antes, tá? Ele é super cremoso. Então, a gente vai usar... Então, a nossa sopa vai ficar uma sopa de abóbora chique, porque vai ter mascarpone, mas é só porque eu fiz. Edna! Edna Milionária! O apelido da Edna Milionária já pegou. Para quem não sabe, Edna Fonseca Oficial, que acabou de entrar, é a Edna que fez o Bake Off comigo e ela é milionária. Então, por que ela é milionária? Eu já explico. Doutora Denise Mauri, quando você pretende dar mais cursos? Doutora Denise, eu monto as turmas conforme o pessoal vai falando assim. Por favor, dá um curso, por favor, dá um curso, por favor, dá um curso, por favor, ensina. E aí eu abro uma turma nova, tá? É bem provável, assim, que daqui dois meses. Na verdade, assim, eu não estou com a intenção de criar um curso novo, porque tem... Gisele, creme de ricota? É assim, a ricota não é muito low carb. Ela tem uma concentração grande de lactose. Então, assim, ela é fit, ela é boa para quem faz dieta de contenção de gordura. Mas, assim, para ser low carb, não é legal usar o creme. Aí é legal substituir por cream cheese ou até nata. Por incrível que pareça, essas coisas são mais dadas a low carb. Porque, assim, gente, um alimento, ele está aqui completo, né? Então, ele tem os três macronutrientes nele, fora os micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais. Os macronutrientes são gordura, carboidrato e proteína. Catupiry, se for o catupiry sem amido nenhum, catupiry de verdade, pode. Requeijão também. O que não pode é quando tem amido. Começou a chiar a panela agora. E aí, Edna, gostou do mascarpone? Verônica, a batata você pode substituir ou por chuchu, ou por couve-flor, ou uma mistura de couve-flor com chuchu, tá? É o que eu faço no meu caldo verde, que já está famoso, graças ao bom Deus. Ah, Edna, é muito boa, né? Bom, receita não é minha. É como se faz mascarpone mesmo, qualquer italiano ensina. Então, eu ensino, mas não é receita minha, eu não posso me gabar, mas eu agradeço a receita. É boa. Agradeço por eles. Então, o que eu estava explicando. Então, o alimento, ele está aqui completo. Se eu, por exemplo, tenho um alimento pobre em carboidrato, alguma coisa vai preencher essa lacuna aqui. Ele vai ser mais rico em proteína, ou ele vai ser mais rico em gordura, ou ele vai ser mais rico em fibra, que é carboidrato, mas não é absorvível. Imagina, Gisele, tudo que vocês fazem é ótimo. Mas, assim, é legal aprender, de repente, substituir para atender um público mais específico. Consigo me inscrever em cursos passados? Doutora Denise, consegue, tá? Mas, assim, eu sou bem honesto quanto ao seguinte. Os vídeos, eles ficam com cinco horas de duração. Fica gravado tudo, tá? Nossa, tá um perfume vindo da panela. Então, assim, eles podem ser acessados. A postila é muito interessante. Mas, assim, a pessoa tem que saber que ela vai comprar o curso e que eu vou passar um tempão respondendo perguntas de outras pessoas, que eu vou fazer uma receita e depois partir para outra. Aí eu faço a massa de uma coisa e o recheio da outra. O curso de pães, ele ficou mais organizado, tá? Agora, o curso de doces, como tem tempo de geladeira, tem umas coisas assim, a pessoa tem que ter muita paciência. Agora, mais de metade da nossa turma não assistiu ao vivo, está assistindo depois. E me parece que estão gostando, tá? Então, se você quiser, fala comigo depois, me chama. Nessas condições, não tem problema nenhum. Comprar o curso que já existe, tá? Mas, assim, ele não é um curso de videoaulas super bem divididas e super... Enfim, entendeu, né? Obrigado, Marilene. É que, assim, quem está acompanhando na pegada ao vivo, ouve a teoria e tal, aproveita mais. Eu não sei se uma pessoa que compra depois... Eu já tive alguns alunos que compraram depois, entraram para o grupo de suporte, e daí, quando eles têm dúvida, não têm paciência de ouvir tudo, eles vêm perguntar para mim, porque a apostila é muito completa. Mas, assim, o curso... A gente fica nos quatro dias absolutamente imersos, né? Quando chega no final, eu tenho que relembrar tantas coisas de um dia para o outro para falar para vocês que... Obrigado, Edna. Obrigado. Aliás, vai ter curso da Edna de culinária vegana... É... Imperdível. Porque ela faz muita coisa vegana e low carb. Então, os veganos que não querem comer muito amido, que não querem comer muito papelão... É... Claro, a live vai ficar salva. Vai ficar salva tanto aqui no IGTV, como vai ficar salva no... YouTube. No meu canal do YouTube. O meu canal no YouTube é Canal do Yuri J. Canal do Yuri J. Bota lá, www.youtube.com.br Barra. Canal do Yuri J. Tá? Porque eu não consegui outro nome mais legal. A panela, assim, está querendo entrar na pressão, então vai dar um tempo certinho aqui de sair da pressão. E... É, Edna. Porque tem muita coisa que é papelão, né? Eu estava ouvindo outro dia a Paola Carocela, que eu sou muito fã. Oi, Anselmo. Tudo bom? É... Eu estava ouvindo a... A Paola Carocela e ela falou... É, acho que é legal a gente fazer as coisas veganas, com redução de proteína animal, mas comida é de verdade. Porque às vezes a gente compra por aí uns industrializados, que na verdade eles têm um monte de soja, 15 minutos na pressão. Tá? Depois que pegou a pressão, 15 minutos. O meu está pegando, assim... É que está bem frio aqui. É... E... E aí você acaba comendo esses hambúrgueres que são ultraprocessados, ou seja, você está trocando alguma coisa para fazer um bem e está se fazendo um baita mal, né? Então, o curso da Edna, ele é justamente para a gente aprender a reduzir um pouco as proteínas animais. É uma coisa que até a mim interessa, eu gosto disso. É... Tem nível 1 e 2. O nível 2 é praticamente metade do tempo, tá? É... Quem tem mais pergunta, enquanto a gente termina? Eu vou fazendo uma coisa. Eu estou com uma panelinha aqui. Vai lá, Iraildes. Fica com Deus também. Um beijo. Yuri, qual a proteína que você coloca no caldo verde low carb? Eu ponho... Então... Como assim, Edna, que vai ser lançado em 5 dias? Eu nem estou sabendo. Essa panela de pressão é da Tramontina. Depois eu falo para vocês o modelo que está lá no meu criado mudo, o manual dela. Maravilhosa. É aquela do Masterchef. Fala... Na... Da nata na low carb. Nata na low carb. Nata na low carb é liberada, tá? Tanto nata quanto creme de leite fresco. Pode usar. Não existe vantagem nenhuma em usar zero lactose. Se você não tiver problema com lactose. Edna, essa panela de pressão é a única coisa que eu tenho de milionário, mas é da minha mãe. Entendeu? E essa é a única coisa que eu te faço inveja. Gente, meus cubinhos de hora pronópolis eu vou botar nessa panelinha aqui. Como é que é? Ah, eu não entendo. Solar? Ah, é Tramontina solar. De sol. Tá? Creme de leite de caixinha. Pode não. Sabe por quê? Tem muita gordura... Ah, gente, eu não consigo completar o meu raciocínio. Não vou olhar para o que vocês estão falando. Então eu tenho um alimento aqui, ó. Aí, se ele é baixo em carboidrato, o que vai completar aqui? Proteína ou gordura. Se ele é alto em carboidrato, vai me faltar proteína ou gordura. Ou outra coisa. Tá? Então, quando a gente está na low carb, a gente come muitas coisas que têm muita gordura e muita proteína para poder ficar baixo em carboidrato. Então, a gente tem que tomar cuidado para ensinar o nosso corpo que ele vai pegar a... Essa panela de pressão é maravilhosa. que ele vai pegar a energia da gordura. Porque aí a proteína é construtora de músculo, construtora de tecidos, reconstrutora de tecidos. É o tijolinho do corpo. A gordura fornece energia. O carboidrato fornece um pouquinho de glicose que a gente precisa para viver. E aí, como é que eu faço para ter energia quando eu não consumo gordura, 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 gordura e sinto fraqueza? Não sinto. Mas, às vezes, previno. Nesses quatro dias de curso eu tomei os quatro dias e os alunos viram. Espera aí. Eu tomo esse óleo da Equalive. Eu não sou patrocinado. Eu paguei por esse óleo. Deixa eu ver. R$8,45 a gente pode tirar a abóbora. Eu paguei por isso. Eles nem me conhecem e não sabem quem eu sou. Por que eu posso fazer propaganda deles? Porque eles são os únicos no Brasil que fabricam. Eu tomo esse óleo. Ele é 100% C8. Ou seja, 100% 8 cadeias de carbono. Ele vem do óleo de coco mas é isolado... Já te conto, Vivian. É isolado o ácido caprílico e do ácido caprílico ainda é isolado o C8. Isso daqui... Verônica, eu tinha... Colesterol nas alturas. Eu já estava quase morrendo do colesterol. Hoje em dia meu colesterol é absolutamente normal. E eu não faço nem low carb, né? O meu é cetogênica. Eu ciclo entre low carb e cetogênica porque eu já não preciso perder tanto peso, né? Mas assim, a cura pro colesterol... O colesterol, hoje se sabe. Ele não vem das gorduras. Isso é uma ignorância que já foi vencida em 1985. Depois que eu nasci. A gente sabe que o colesterol vem do açúcar e das farinhas, dos amidos. Esse óleo vocês podem comprar direto no site da Equalive ou nessa farmácia que eu comprei, que eu esqueci o nome. Depois eu ponho pra vocês. Ele custa R$165,00. Dura bastante. Toma uma colher de sopa, preferencialmente com café preto. Você toma uma colher de sopa e toma o café preto. O que vai acontecer? Entra pela boca, vai pro fígado e vai direto pro cérebro. Então, sabe aquele pessoal que fala assim Ah, eu não posso fazer low carb porque me dá uma fraqueza no meio do dia. Eu vou desmaiar. Toma uma colher desse óleo. Aí a pessoa não... Mentira que é fraqueza. É adaptação do corpo. Normal. Uai. Né? Então, gente, o que eu vou fazer? Presta atenção aqui. Ora Pronobis. Vou pegar um pouco do mascarpone e vou dar uma leve aquecidinha no fogo pra derreter o meu mascarpone e misturar com a minha ora Pronobis pra fazer um creminho verde. E vocês me dão um minutinho que eu vou pegar uma coisa. Gente, tá um cheiro aqui. Tá um cheiro. Existe um correspondente internacional desse óleo que é o original, fabricado lá no Vale do Silício, nos Estados Unidos. que se chama Brain Octane. Tá muito caro. E esse Dequaliv tem tanta qualidade quanto, tá? Quem não puder comprar, está sem grana, ele é caro. Isso daqui eu separo uma grana pra poder ter ele. Pode tomar o óleo de coco puro. Você precisaria de uma quantidade bem grande de óleo de coco pra corresponder a uma colher de sopa desse, tá? Mas ajuda. Meu mascarpone já derreteu e agora a minha ora Pronobis está derretendo no calor dele, tá? Ó. E eu vou fazer tipo, vai parecer um creminho de espinafre. Eu tava falando sobre a ora Pronobis mas a gente vai falar mais dela semana que vem, tá? Uma coisa pra quem quiser fazer a receita na semana que vem vocês já vão precisar de um coco fresco, tá? Aí durante a semana vocês vão fazer um leite com esse coco fresco e vão fazer o que vocês quiserem com esse leite de coco fresco. Vão tomar, vão fazer a sopa de chuchu o caldo verde, o que vocês quiserem. Só que daí vocês vão bater, né? Com água morna, com mando figurino aí vocês vão espremer no saquinho de voal que vocês tiverem e vocês vão guardar aquela fibra. pode guardar no congelador e a gente vai usar segunda-feira que vem, tá? É a fibra do coco descartada que a gente usa pra fazer a farofa low carb e a mais crocante e melhor que tem. Então Edna, pessoal aqui o povo manda, a gente obedece. Semana que vem a gente vai fazer farofa low carb com um bagaço do coco maravilhoso e... e alguma receita com ora Pronobis. Então, gente, não é muito legal é muito discutível a questão de comer ora Pronobis crua por conta do ácido fítico, tá? Quem não tem ora Pronobis pode usar qualquer coisa verde espinafre espinafre, acho que é o que mais combina ou pode usar nada, tá? Eu tô botando a ora Pronobis aqui pra agregar como eu já disse proteína vegetal porque a gente não tem proteína nenhuma tirando o mascarpone que nem é tanta concentração assim, né? Boa noite Claire, receita com a fibra de bambu não é uma coisa pra gente distribuir aos quatro ventos assim os alunos aprenderam treze receitas com fibra de bambu ou treze substituições treze maneiras de usar mas é uma coisa que tem que usar com muita responsabilidade então a gente tem que ensinar com muita responsabilidade muita calma também não pode ser uma coisa assim feita Oi Wallace Oi Wallace eu podia estar com uma doma sua já deu mais um minutinho um minutinho eu já tiro da pressão couve, né Edna? fica gostoso mas assim a minha eu não quero misturar no meu creme de abóbora tá? eu tô fazendo um creminho verde aqui opa eu tô fazendo um creminho verde e eu vou fazer uma decoração super MasterChef em cima mas lembrando eu tô fazendo isso pra agregar proteína então assim a couve vai ter o mesmo valor? não vai ter só a mesma cor tá? pode não colocar nada pode colocar só o creme vou desligar a minha pressão e vou levar para a água porque no manual tá escrito que pode dá merda dá merda ah, ficou perfeito ó, vou mostrar pra vocês olha aqui abóbora cozida aí o que que eu vou fazer? com uma pinça culinária ou alguma coisa que pareça eu vou tirar a cebola piquê o salsão a folha de louro confira se minha folha de louro tá com os três cravinhos tá com os três cravinhos então eu não preciso ficar procurando cravo aqui e tá tudo certo um pouco desse caldo eu vou eliminar tá então eu vou colocar uma parte desse caldo aqui aliás, todo o caldo tá e vou fazer o seguinte presta atenção obrigado eu vou fazer o seguinte eu vou botar a abóbora numa peneira só pra ela descansar e eu não sujar mais uma panela tá não gente então algumas panelas eu acho que não pode botar embaixo do fogo é embaixo da gente que perfume que tá essa abóbora ó panela vazia tá o meu caldo tá reservado minha abóbora tá ali ok então o que que eu vou fazer aqui é bem rapidinho agora tá gente ó liga o fogo panela não tá fria né bota um pouquinho de azeite pode ser óleo de coco quem preferir mas eu acho que azeite combina mais com essa a hora que pegar uma temperatura aqui eu vou botar a cebola pra fritar esse caldo aqui ó tem muito nutriente tem muito sabor então a gente vai usar o máximo dele possível mas eu não quero que minha sopa fique aguada né deixa esse óleo esquentar tá começou a ferver fritar ali o óleo eu espalho a minha cebola por toda a superfície da panela não concentro em um lugar só pra que ela pegue calor e agora eu deixo aqui até ela dar uma leve grudadinha a Vivian falou assim quero saber que horas vai entrar o gengibre Vivian eu tô usando o gengibre em pó se você quiser usar o gengibre fresco você pode colocar uns pedacinhos de gengibre pra cozinhar junto com abóbora tá mas tem que tomar cuidado porque você controla muito menos ó a cebola já tá levemente dourada embaixo agora eu dou uma mexidinha porque caramelizar um pouquinho a cebola é gostoso tá vou botar um pouquinho mais de azeite nossa gente que perfume não é nada isso aqui né não é nada é cebola com azeite mais o cheiro que já tava maravilhoso o que você acha do óleo de flor de algodão não é low carb confeitaria ele é muito gostoso ele é um óleo excelente pra fritura mas ele não entra na low carb por ser um tipo de gordura que a gente não quer na low carb que é o excesso de ômega 6 tá ele acaba ficando na família do óleo de soja do óleo de milho do óleo de girassol a semente do girassol ela é boa pra gente porque ela tem proteína e fibra mas quando você isola só o óleo já não é muito legal tá nessa cebola eu já vou botar um pouquinho de sal e aqui eu já vou colocar o meu alho tá picado se você não gosta de alho picado prefere deixar o alho na mandolina laminado você que manda óleo de macadamia pode muito porque macadamia é oleaginosa aliás, óleo de macadamia deve tô jantando comendo feijoada mas tô babando nessa sopa e eu vou babar na sua feijoada então a gente troca esse alho depois um dia eu vou convidar minha mãe pra explicar pra vocês como é que ela faz gente, ó isso aqui tá refogado tá e aqui tá minha abóbora cozida jota misturo tudo e como a minha abóbora tá bem cozidinha ela já vai se desmanchar aqui mas de qualquer forma eu vou bater isso daqui quem quiser já tem um purê de abóbora aqui bota um pouquinho de manteiga temos um purê de abóbora tá bota um pouquinho de manteiga se quiser um pouco de requeijão e vocês já tem um purê de abóbora pode fazer um escondidinho só que a gente vai fazer sopa por quê? porque sopa enche mais o estômago ó tá bem purê mesmo ó que delícia tá já pode fazer um escondidinho de carne moída de frango de chimete agora eu vou botar o meu caldo vou diluir um pouco a minha sopa mais um pouco de caldo azóio quer mais cremosa? bota menos e agora eu vou mixar isso só porque eu quero um creme muito aveludado quem tem pergunta deixa na caixinha de pergunta não não Agora levantou um perfume. Mixado. Agora eu vou entrar com o meu mascarpone. Três colheres generosas. Mexer. Ai, que minha blusa foi. Justo com a abóbora. Ó. Gente, olha que lindo. Aí eu vou botar os meus temperos, tá? Záter com açafrão. Cayena com o gengibre em pó. Vou acertar o sal. Aí tem que experimentar. Lembrando que eu uso o sal light. Não porque ele é light, mas porque ele tem potássio e o potássio é importante pra gente. E aqui já tá um cheiro espetacular. Se eu conseguir fechar essa live às nove horas, todo mundo vai entrar daqui 15 minutos e vai deixar um recado pra mim dando parabéns. Nossa! Quem quiser pode botar queijo ralado Parmesão Parmesão Queijo ralado Agora Atenção, atenção, atenção Prova entregue, chefe Uh, ó, três minutos antes Que tal Conseguir dar print Ó, mãe Nossa, põe um queijo Não, não Ralado Agora vamos ver se ficou boa Façam Só façam Só façam Ó Aqui Acho que temos Umas três porções grandes Tá Ó que lindo, 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 lindo Olha que creme Olha que creme mais cremudo Ó Tá Semana que vem Obrigado, gente Quem quiser fazer essa sopa vegana Substitui por óleo de coco Creme de Óleo de coco, não, perdão Leite de coco Creme de leite de coco Tá Ela vai ficar vegana Vai ficar deliciosa Ó o creme Masterchef, ó Com a Como é que chama? Hora pro nobs Aí a pessoa vem aqui, ó Pega no meio um pouco de mascarpone Vem junto com o mascarpone Essa sopa Com leite de coco Nossa Então Receita vai Daqui a pouco eu vou escrever a receita Quando eu colocar a receita nessa live Por favor Deixa um comentário Deixa um coração pra mim E copia a receita Tá A receita vai pros grupos também Quem quer entrar nos meus grupos de low carb Informação gratuita Todo dia Divido minha vida Divido minhas coisas Meus produtos Dicas Tem grupo com interação Ou seja Todo mundo fala Tem grupo sem interação Só eu falo É só entrar no link da minha bio E toda segunda-feira Às 20 horas Tem live E eu quero agradecer de coração Quem esteve aqui comigo E quem tiver perguntas Deixa nos comentários Dessa live Um beijo enorme Muito, 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 muito obrigado Mua Mua